Olá, bem-vindo a mais uma etapa da jornada de estoque do TOTS Backoffice de Imeria. Nessa jornada, vamos falar sobre como fazer a conferência física das mercadorias em estoque, confrontando com saldos no sistema. Surgiu dúvida nos cadastros? Acesse nossa playlist base aceleradora. Acesse TOTS Gestão de Estoque e Compras e Estaturamento, Abo Estoque, Inventário. Selecione a opção Manutenção de Inventário e clique em Incluir. Informe ao código de identificação do inventário. Na opção Saldo a Inventariar, iremos selecionar o Saldo 2, ou Saldo Atual, uma vez que é este o saldo considerado para as finis fiscais e utilizados nas obrigações acessórias. Porém, é possível inventariar os outros saldos, exceto o Saldo de Balanço, Pedido ao Fornecedor e Pedido de Cliente. Ao marcar a opção Bloqueia Movimentação, indica que o inventário vai ser feito considerando o saldo na data atual. Em Tipo de Inventário, temos a opção de escolher produtos que têm controle específico, ou seja, são controlados no estoque por número de série, ou lote, ou grade, respectivamente, produtos eletrônicos, indústria farmacêutica, ou calçados, e aqueles que não têm critérios específicos. Iremos incluir um tipo de inventário para produtos controlados por série. Em Tipo de Contagem, temos duas opções de contagem. A Contagem Smart, que tem toda uma inteligência por trás, com o objetivo de otimizar o processo de contagem, através de regras pré-definidas no sistema. A Contagem Smart, ao gerar a apuração do inventário, e o resultado da apuração for igual a zero, o inventário é encerrado pela regra Smart, pois entende que houve coincidência dos resultados, não necessitando de ajuste. Outra situação é quando foram feitas duas contagens físicas, e o resultado das duas contagens foram idênticos, mas difere do saldo do sistema. O inventário é encerrado pela regra Smart, e o ajuste é gerado uma vez que presume que por duas vezes a pessoa contou o mesmo valor. Então está correto. A outra regra é quando foi feita três contagens. Ao apurar a diferença, o sistema encerra o inventário, e gera o ajuste conforme a apuração feita na última contagem. A Contagem Livre, como o próprio nome diz, é uma contagem livre. Quem define as regras é o próprio usuário. Defina filial ou filiais, e o local de estoque que serão contados. Informe o centro de custo caso deseje que o mesmo seja carregado para o movimento de ajustes. Clique em Avançar. Selecione os produtos que deseja inventariar. Clique em Salvar. Inventar incluído com sucesso. Uma vez criado o inventário, podemos iniciar a contagem. Edite o inventário para iniciar a contagem dos itens. O campo Primeira Contagem informe a quantidade física contada. A contagem pode ser feita na visão do item ou editando o campo. Salve e apure a diferença através da opção Processos. Apurar a diferença. Como o tipo de contagem selecionado foi a Smart, o sistema faz um comparativo entre a contagem física e o saldo no sistema. Ao fazer a apuração, se foi identificado a coincidência dos saldos físicos com o saldo do sistema, o inventário é encerrado, pois entende que o saldo está correto e não necessita de uma recontagem. Continuando a nossa jornada, vamos demonstrar outras funcionalidades existentes e mostrar os outros tipos de contagem. Clique no botão Incluir novo inventário. Informe o código do inventário e selecione o saldo atual para inventariar. A opção Bloqueia movimentação, quando desmarcada, permite que seja feita a contagem em uma data específica definida pelo usuário. No tipo de inventário, vamos marcar produto, uma vez que não iremos inventariar produtos com controles específicos. No tipo de contagem, iremos selecionar a contagem livre, O que significa que o usuário é livre para definir a ordem de inserir as contagens, é livre para alterar, zerar e fazer o ajuste. Clique em Avançar. Selecione a filial do local de estoque e clique em Avançar. Selecione o endereçamento do local de estoque, caso deseja fazer inventário por determinados endereços de estoque. Na aba Produtos, você tem a opção de inserir os produtos selecionando-os manualmente, ou através do ícone Adicionar sorteando. Nesta opção, o sistema faz a inclusão automática dos itens, considerando o período e o número de produtos selecionados para sorteio. Clique em Executar e Inventar incluído com sucesso. Edite o inventário que acabamos de criar. Para iniciar a contagem, você pode buscar o produto através do leitor de código de barras, ou digitar o código de barras. Uma vez selecionado o produto, informe a quantidade da primeira contagem física. Veja que é possível fazer a alteração da contagem. Execute a rotina de apurar a diferença. Esta opção pode ser executada por mais de uma vez. Ao encerrar o inventário, o sistema cura a diferença e gera um movimento de forma automática de ajustes de estoque, seja positivo ou negativo. Para visualizar o movimento gerado, clique em Movimentações. Selecione o movimento de ajuste que foi gerado, confira a data e a quantidade do item ajustado. Inventário finalizado. Assim, terminamos nossa jornada do inventário de estoque. Espero você no próximo vídeo para mais uma jornada. Até lá! Tchau!